Gira aí, porra, que sai água Fica todo cheio de vergonha Cabritinho Todo vergonhito Ui 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 Pode entrar Estou em live Estou em live Pode entrar Quem está comendo quem? Estava esperando você Porra, cheguei Cheguei para completar É, né Estava falando de money, cash Ah, não vou essas coisas Quando é que tu vai lançar um produtinho lá na Kirvan? Rapaz Não sou vendedor de custos É você Não precisa ser curso, cara Você vende de custos Pode ser qualquer coisa Onde você processa o pagamento para vender suas camisas? Em nenhum lugar Não dá para comprar online? Eu só investi na empresa Os caras fazem tudo lá Mas posso perguntar Vai ser 0% Tem remarketing? Vai ser 0% Botou o pixel certinho na página? Vai ser 0% Para os amigos 0% para os amigos 0% dos amigos Amigo paga o dobro 0% dos amigos 10% para todos 0% dos amigos 10% para todos Eu nem sei qual que é lá mesmo Papo reto Não sei Tem nosso Sei lá, abre aí Siena Lab Ah, mas fala aí Tu veio falar aí? Não, vixão Encheu seu saco Ah, então vê Entendeu? É, tem Ai, quebrei mais um Vai ter Vamos fazer uma fechinha É, né? Chegou um barman ali Estamos tomando banho Mano, estou morto Morto Está morto? Quer uma energia? Estou bebendo aquele lá que a gente gosta É isso aí mesmo Tenta se finalizar O site já dá para melhorar, hein? Isso Abre nessa página? É Mas a roupa ficou maneira mesmo Vou mandar para você Ver se você vai usar Tem bom gosto Vou mandar dependendo da roupa Vou mandar Tem várias top, pô Caralho O chat está me chamando de empata foda, cuzão Não, o Joe chegou para participar Irmão, como é que liga aquele ovo lá embaixo? Hã? Para falar de tomar banho Ah, não sei, velho Aquilo não é te falar banho não, mano É, sim Aquilo ali, o mamal saiu dali, velho Aquilo ali era a cama O mamal, ele nasceu dali Aquele foi o ovo O mamal nasceu, velho Caralho Chocou, chocou Ele saiu dali de dentro Caralho Meu aliado Com cigarro na boca Ele saiu dali falando Haha, chopei Com a carinha dele Cara, quem chegou agora? Chegou mais um Bocadas Posso abrir um áudio teu aqui? Não Pode? Não Mandei para ele Mandei o nome das meninas Que está vindo ele Ruitinho? Que tantos nomes é esse, hein, caralho? Que tantos nomes é esse, hein, porra? Có Onde é o meu vizinho? Senta aqui, Boca Vem socializar Tua, Giaco Começou Começou a querer Se é ruim no FIFA, irmão Vem apostado Vamos? алеo impostos Mil dólares Mínimo que eu entre em campo Senta aqui, Boca Paga para mim, Ruité Para me jogar contra ele Não, viado Fala, Bocadas E aí? Aí, Boca Ah, tu tinha que entrar numa novela das nove, velho. O John vai te botar. A Globo me ama, né? Eu gosto. A Globo me ama. Imagina, pô. Só macetei eles em dezembro, só falando um monte de merda. Ih, caralho. Esqueceu? Bota aí, velho. Mas eu já fiz um filme lá. Ah, não. Fazer uma vista. Fiz um filme lá. Boca fez um filme com eles também, da Globo. Foi do Claudinho Buchecha. Tu era o Claudinho ou o Buchecha, Boca? Era o Boca. Os dois. Mas ele era... Eu era o Vini. Ele era um dos dois. Ele era um dos dois. Não sei qual que era. Fazer um filme da toa, boletinha. Olha lá, olha lá, olha lá. Marquitada. A bateria. Cadê seu powerbank? Boa, vem aqui roubar. Tem esse aqui. Aí não tem, não. Tem esse aqui, ó. Esse aí, ó. Ah, mas aí não vai poder botar. Não, aquele ali, ó. Debaixo desse telefone. Opa, é ele mesmo. Qual coisa eu deixei ele lá embaixo. Tem que pegar um fio aí. Tem lá. Não tem. Não tem nenhum fio. Dentro do Cadillac meu. Meu fio eu deixei lá. É, vamos... A menina vai chegar aí 10 horas. Estão prontos? Você está tomando o cabrito aí, não entro. Bora, 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 bora. É mulher brasileira ou francesa ou espanhola? Ei, tem noção que o cabrito conhece metade das mulheres? Como assim? Cabrito conhece metade. Como? Depois de como? Depois das meia-noite a gente come. Cabrito conhece. Ele que sai do lugar no meia-noite? Não, é o Luqueta. Caralho, viado. Eu falo inglês ou é, brother? Oi? Eu falo inglês. Sou, sou. O que você está falando? A Spic ainda não, porque... É ele que está... E aí, Boca, vai tomar banho? Tomar meu banho ali, hein, caralho? Vamos lá. Bora, partiu? É nóis. Dá esse like aqui pra falar. Eu já vou descer pra comer. Eu pedi... Pedi o Abba Grill, hein. Qual é? Minha comida... De duro. Bora, cara. Vai, bora. Olha o óculos que eu roubo aí. Caralho, hoje tu veio de vegano 09? Vou te mostrar o vegano hoje. Caralho. Qual é o sarançã? Não sei. Aquela é aquela... Canta aquela do 50 Cent pra nós. Calma, calma, calma. Sai daqui do lado, eu vou estar aqui embaixo. Naquele pique. Sai dali do lado. Três. Dois. Quer que eu boto ela? Vou botar ela aqui no YouTube. A cara do 50 Cent. Pega a visão agora. Pega a visão. Calma. 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 Cinemático. Calma. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto